Fala aí galera, beleza? Bem-vindos ao Mais Chibu de Fishing. Vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar nossos vídeos e seguir a gente no Instagram. Tendo alguma dúvida, deixa nas perguntas e respostas que a gente tenta ajudar vocês e outras pessoas também podem ajudar vocês interagindo nas perguntas e respostas. Querendo entrar no nosso grupo Telegram, o link está na descrição do vídeo. Se puder ser membro do nosso canal, o valor é pequeno e ajuda bastante a gente. Pessoal, hoje a gente vai fazer um feedback sobre... um vídeo da série extra, né? Feedback sobre o meu motor Mincota que eu comprei e em conjunto com a bateria da EMG que eu também comprei para a embarcação. Pessoal, estou super feliz com os dois, não sou patrocinado por nenhum, tá? Falo isso seguramente, gostaria muito de ser patrocinado pelos dois, inclusive, né? Mincota, se quiser, patrocina a nós ou alguma outra fábrica, patrocina a gente porque ajuda bastante. Mas a gente não tem patrocínio de ninguém e a gente tem isenção, né? Para poder falar de tudo e de todos a nossa opinião verdadeira. Esse é um dos motes do nosso canal. Então, vamos lá. É... Comparação Mincota com o meu antigo Phantom. O meu antigo Phantom ainda está aqui, estou colocando ele no caiaque. Beleza, funciona bem. É... Tem um bom custo-benefício. Mas não é... Ah, pera aí que chegou aqui o case da GoPro. Eu vou pegar ali e já volto. Chegou o carro do Correio. Comprei um case extra aqui para a GoPro. Acabou de chegar. Olha, uma das compras mais rápidas que eu fiz lá na China. Isso aqui acho que não deu 10 ou 12 dias. Graças a Deus já chegou. Vamos lá. É... Então, um ótimo motor com preço mais acessível. Mas, um dos motivos que eu havia falado para vocês de eu mudar para o Mincota. Era a relação de potência e a relação de consumo. Tá? Então, vamos lá. A... A potência real entregue na velocidade máxima, na potência máxima do Mincota. Ele é super, super, super não, mas bem mais forte do que o Phantom, tá? E assim, nominalmente, um é 54, o Phantom, o outro é 55. Mas você tem ali, tranquilamente, mais do que 10 a 15% de força, tá? No... No Mincota, tá? 10 a 15% mais força no Mincota. Que é o Endura CT que eu tenho, né? Em relação ao Phantom. É... Outra coisa que foi bem surpreendente para mim... E isso só quem usa e quem pesca e está guiando ali que vai sentir essa diferença. As velocidades do Mincota, elas são mais bem dimensionadas, no meu modo de ver. Tá? Porque, por exemplo, a velocidade 1 do Mincota, ela é bem, 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 bem lenta. Tá? Então, me permite, com uma maré correndo pouco, ou um pouco de vento, me manter no 1 e fazer uma rodada bem lenta, ou me manter parado no 1. Na mesma situação, se eu usasse a potência 1 do Phantom, eu teria que ficar ligando e desligando. Porque ainda a potência 1, a velocidade 1 do Phantom, ela é muito mais forte do que a velocidade 1 do Mincota. Poxa, você não falou que a velocidade 5 é muito mais forte? É, mas então, ele é mais gradual, tá? E ele é um gradual que talvez não seja linear de 10, 20, 30, 40, 50%, tá? Ele é um gradual diferente. Então, assim, as duas primeiras velocidades do Mincota, elas são mais amenas em relação ao Phantom. Então, ele me permite um controle um pouco melhor. Já a velocidade 3 e 4, já são mais similares a 3 e 4 do Phantom, tá? E a velocidade 5, ela é mais forte do que a do Phantom. Então, é esse casamento de maior potência com essas velocidades mais racionais pra mim, ou que mais aplicáveis, pra ficar alguma coisa melhor a palavra, mais aplicáveis na situação de pesca, me interessaram bastante. Outra coisa é a questão de economia, tá? O consumo, tranquilamente, tranquilamente, de 20 a 30% a menos, tá? Do que o Phantom. Então, assim, ele tem uma eficiência melhor no uso da bateria. Então, isso é bastante importante pra mim, tá? Então, a mesma bateria eu pesco 20 a 30% mais tempo se eu precisar. Então, isso me dá uma segurança maior, tá? Agora, vamos falar sobre a bateria. A bateria da AMG. Eu tenho uma bateria da AMG. E o rendimento dela em relação às Freedom, ele, pra mim, ela também é superior. Ela acaba rendendo mais, ainda que tenha... Eu tenha, por exemplo, eu tenho duas baterias de 70 amperes da Freedom. Outro dia eu fiz o teste. A minha AMG de 110 dura mais tempo do que as duas de 70, tá? Então, assim, é... Ela segura mais carga, ela te oferece, te fornece mais carga. A gente sabe que é nominal, né? Esse 110, 70, 45, 100... É uma capacidade nominal que deveria estar lá fornecendo isso. Mas a gente sabe também que as baterias, ela tem uma curva de carga. E depois, quando ela começa a descarregar, ela tem uma curva acentuada na parte que você perde carga, né? Então, e aí começa a ficar sem muita eficiência no motor e você acaba colocando mais força e aí acaba drenando, inclusive, a bateria mais rápido. Então, sim, a bateria da AMG se mostrou mais durável. Então, se a gente juntar aí motor e bateria, a gente teve um ganho considerável aí de autonomia, de rendimento, tá? Então, esse é o feedback, minhas informações. Infelizmente, pessoal, eu revendo, inclusive, Mincota. Infelizmente, não tem nem previsão de chegar mais Mincota no Brasil esse ano. A situação tá difícil, o fornecimento tá difícil. A Minbird é a mesma coisa. Eu tenho pessoas na fila de motor elétrico, pessoas na fila de sonar. Infelizmente, é mais pelo feedback mesmo, né? Porque quem achar com preço bom, compre. Porque tá faltando no mercado, provavelmente vai aumentar mais ainda por conta da lei de oferta e procura, a questão dos motores. Beleza? Então, por enquanto, aí o que tem no mercado é Phantom. Tem uns Maruri aí também, que o pessoal tem falado bem, que dizem que é mais ou menos a mesma coisa que o Phantom. E é isso aí. Beleza? Um abraço, até a próxima.